Váve Váve Káθε φορά που θέλεις, που θέλεις να με δεις Mésa στο πιότο σου ψάχνεις να με βρεις Cada vez que você pide, pide e me faz Mínima me estereis, que me amas Mínima me amas, eu gosto, pode chegar aqui Por isso que você está fazendo, por isso que você Tinha outra hora o esqueci E aqui por você não virar Estão egoísmo você Muitas me amas, eu amo Muitas me amas, eu morro Por isso, eu morro do que você não virar Tinha outra hora o esqueci E aqui por você não virar Estão egoísmo você Muitas me amas Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar Muitas me amas, eu morro do que você não virar